Caleiupo, meu amor. Tu não achas que eu estou a ficar velho? Apolo, meu amor, tu és um deus. Tu és eterno. Pior ainda, já ninguém acredita em deuses. Agora são os influencers da internet. Amor, tu és jovem como o nosso filho, Orfeus. Tu achas que eu pareço ter vinte anos? Vinte e cinco? Ele já tem vinte e cinco. Vinte e cinco? Estás a ver? Estou mesmo a ficar velho. Não, Apolo. Tu estás muito bem. Se calhar poderias fazer um bocado mais de exercício. Já sei. Estamos em Águeda. Porquê não damos uma volta em bicicleta? Tu ainda tens aquela bicicleta? Ainda tenho a minha bicicleta? Vamos lá. Páculo! 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 P Música Uau, que lindo pneu Que textura Apolo, anda a ver Este é digno para um Deus Não dá Então se este for tanto o cabelo O senhor, vai vender-nos uma destas máquinas Faz favor, a um bom preço Acha-se que poderias dar-te uma mãozinha? Olha, estás muito calhado Não olhas para mim? Uau Acabou Apolo Apolo Olha, eu me agradeci para ti Uau 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 Uau